Olá, meu nome é Matheus de Paiva, estou no terceiro período do curso técnico de estradas aqui no FRN. Bom, o profissional de estradas pode atuar em dois segmentos na área da construção rodoviária. No campo, ele pode atuar fiscalizando obras, auxiliando o engenheiro ou na parte de topografia, realizando levantamento e locação do terreno. Em laboratório, este profissional realiza os ensaios para controle tecnológico dos materiais químicos e de sol. A nossa área está em constante desenvolvimento e isso proporciona ao profissional uma boa empregabilidade, não só aqui no RN, mas também em qualquer estado brasileiro. O IFRN oferece uma boa estrutura aos seus alunos e possibilita a participação em projetos sociais e de pesquisa. Atualmente, eu faço parte do grupo de pesquisa Sistemas Estruturais, no qual realizamos a fabricação de blocos de alvenaria a partir de resíduos da construção civil. E isso me dá uma boa experiência na área do laboratório. Portanto, é válido fazer o curso de estradas aqui no Instituto.